Oi, oi, gente! Hoje estreia aqui no canal um quadro novo chamado Reforma na Hora, onde eu vou mostrar reformas rápidas de paredes. E no episódio de hoje eu vou mostrar pra você como transformava a parede que tava assim, num quarto assim, ó. Então, como vocês estão vendo, essa parede tava assim, ó, toda detonada, com a tinta descascando, o teto também tava bem velhinho, bem triste, e a gente chegou aqui, é claro, pra trazer vida pra esse ambiente. Então a gente começou arrancando tudo que tinha nessa parede que podia atrapalhar, então tiramos esse papel de parede, raspamos a tinta, cobrimos tudo com massa, e então viemos com a tinta maravilhosa, branquinha, que vai dar um ar lindo nesse quarto. Então pintamos toda a parede de branco primeiro, o teto também, porque ele precisava de uma renovada pra fazer jus ao quarto, né? Depois de algumas demãos, a gente tinha uma tela em branco, pra gente chegar com toda a arte, e foi isso que a gente fez. Então a gente delimitou ali 1,40 de altura na parede principal, e eu vou confessar que aqui eu dei uma roubadinha, porque a ideia é fazer a reforma nessa parede, mas eu avancei pras paredes laterais. E a gente avançou 50cm de cada lado, e a intenção aqui é criar uma profundidade, a impressão de uma segunda cabeceira. Pra pintar essa meia parede, eu trouxe uma novidade pra vocês, que é a Souvenir Criativa. Mas Cabo, o que é novidade? É só uma tinta? Não, gente, ela é uma tinta acrílica que já vem diluída, ela tá prontinha pra aplicar na parede. E olha só que legal, ela respinga menos, ela seca muito mais rápido, em até 6 horas você já consegue colocar os móveis, a parede tá sequinha. E além disso, eles inovaram com uma embalagem de 5 litros, que já é retangular, é perfeita, cabe o rolo inteirinho ali dentro, ó. Tanto um rolo grande, quanto um rolo pequeno, é só você colocar ali e já aplicar direto na parede. E a cor escolhida é esse azul maravilhoso, bem vibrante, bem o que eu queria pra esse ambiente. Vocês vão ver depois que tudo vai se encaixar e ficar uma harmonia pura. Com a arte pronta na parede, é hora de começar a mobiliar esse quarto, né, gente? E a cabeceira não poderia deixar de ser maravilhosa também. A cabeceira a gente encaixou na parede usando essas ferragens que se chamam mão amigas. Então é só parafusar na parede, parafusar na cabeceira e encaixar ali. Aí você me pergunta, Ká, essa cabeceira, você vai ensinar? Não, ela já foi ensinada, meu amor. Ela já saiu lá no canal Casa de Verdade, eu vou deixar o card aqui em cima, se você não conseguir clicar, tá aqui na descrição. E aqui, cada cantinho tem a sua beleza e a sua atração. Do ladinho direito, nós colocamos um hanger pra pendurar o quê? É claro, gente, plantinhas. Porque o que é esse ambiente sem as plantas? Nossa, faz uma diferença gigante. E esse hanger, a gente parafusou direto no teto com um ganchinho de metal, pendurou ele e colocamos uma era bem cheia, bem pomposa, pra preencher bem esse espaço. E do lado esquerdo, nós temos que ter uma luz, né, que ilumina esse espaço. Então nós vamos colocar uma luminária, também feita de macramê, porque toda a textura é aconchego nesse quarto. E ali, pra pendurar ela, nós colocamos uma mão francesa, de madeira também, enrolamos ela toda por dentro, ligamos na tomada e... Tcharam! Luminocência nesse espaço. E pra fechar a parede em si, eu decidi fazer uma composição de chapéus. Isso mesmo, aquele chapéu que já tá aí de rolo. Quem sabe você tem vários. Ou pode comprar também, eles são super baratinhos. E o legal da composição de chapéu é testar mesmo. Não tem regra, não tem um esse aqui, esse ali, esse lá. Não. Vai colocando um maior, um menor, de modelo diferente, tira, coloca, experimenta, afasta, olha, volta, coloca outra coisa do lado e vai testando até chegar na composição perfeita. E a ideia com os chapéus aqui também, é claro, é trazer textura. A textura da palha. Pra cada vez mais ir adicionando pequenos detalhes de aconchego. E por falar em aconchego, textura, o que que é um ambiente da K sem o quê? Sem a cortina. Eu sei, a reforma é da parede, mas aí eu já vejo o ambiente inteiro e a cortina não podia faltar, né? Então a gente instalou um varão também lá, que vai praticamente de ponta a ponta. E a cortina, então, avança até o chão. E é uma cortina bem fininha, assim, como se fosse um voal. Ela passa a luminosidade, mas também quebra um pouco e traz a textura. E cadê os móveis lindos desse quarto? Cadê, cadê? Tá, ó, gente, ó, no lado direito vai ficar, então, uma mesinha lateral maravilhosa, que eu já ensinei vocês a fazer lá no canal. O card também tá aqui em cima, ou o link aqui na descrição. E o mais legal é porque essa mesinha também é uma luminária. Ali tem uma tomadinha do lado, onde ela vai servir justamente pra iluminar esse cantinho, essa era maravilhosa que tá ali em cima. E ali, do lado esquerdo, tem uma obra de arte do Jonathan, que ele fez uma mesinha lateral um pouco diferente, reaproveitando um banco antigo. Só que esse vídeo não tem ainda, calma, que vai sair aí mostrando toda uma técnica de wabi-sabi, sushi, sei lá o quê, mas não sei ainda, umas coisas bem loucas assim. E ele vai mostrar tudo pra vocês lá, o passo a passo. Então, aguardem, que daí vai sair logo aqui no canal. E eu não falei pra vocês, mas é claro, vocês já devem ter percebido, né, porque não são tolo. Ali é a parede da cama, porque foi cabeceira e tudo mais. Cadê a cama? Lá vem a cama. É uma cama baú, gente. Precisa de muita gente pra carregar, é pesado. Então, a gente colocou ali, o espaço do quarto é bem pequenininho, então uma cama baú é super importante pra guardar as coisas ali dentro, vai ser muito funcional. E com a cama no lugar, vem então a decoração da cama, que é a roupa, né, a roupa da cama. Que eu sempre falo pra vocês, vamos prestar atenção nos detalhes. Então, ali a gente colocou uma roupa de cama que tem os tons em azul também, se você prestar atenção, o quarto todo ele compõe uma cor a outra, uma cor complementa a outra, né, o azul da parede com o amarelo, o verde. E eu tentei deixar assim nessa linha, bem harmônico, mas ao mesmo tempo vibrante e aconchegante. Então, ali veio o primeiro lençol branco, aí o Daniel veio com a arte dele, que é passar o lençol, né, porque o que é um lençol amassado? Ele falou que não, que fica horrível pras fotos, que esse é o segredo do hotel. Então tá aí, gente, ó, vocês estão recebendo o segredo de hotel, hein? Aí ele passou ali, bonitinho, com o ferro pra lá e pra cá, 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 pra lá e pra cá. Aí deve ficar bem lisinho. E aí a gente veio com as sobreposições, a manta, o lençol de cima, os travesseiros, que são dois azuis e dois brancos. E na frente, então, as almofadas. As almofadas também são maravilhosas com essa arte. Ao mesmo tempo que minimalista, porque são apenas alguns desenhos geométricos, elas também compõem com as cores que já estão em outros detalhes do quarto. E pra fechar essa primeira parede desse quadro maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês já estão aí, ó, muito, muito esperando os próximos, a gente colocou as decorações, os detalhes que fazem a diferença. Então ali na mesa lateral direita, a gente colocou algumas coisinhas em cima, pedras, livros, na parte de baixo também. Tem outro vazinho também com planta. Planta não falta nesse espaço, vocês vão ver que todos os cantinhos estão preenchidos. Então ali tem um vaso bem diferente com rosto, com uma zamiocuca, esse é o nome da planta. Ali na frente dessa mesinha, então, uma passadeira, porque o ambiente da cá tem o quê? Cortina, check. Tapete, check. Aham, tá certinho, então. Ali vai, então, pra trazer o aconchego, os pezinhos, né, pra não ficar gelado. E no lado esquerdo também, naquele banquinho maravilhoso de sushi do Jô, a gente colocou o livro, outra planta maravilhosa, que é a amaranta. Ela já traz algumas cores diferentes, né, o rosa, o verde. E ali, outra passadeira, porque aqui a gente não é egoísta, a gente compartilha o aconchego dos pezinhos. E finalizando, então, mais uma roubadinha minha, mas dessa vez é no teto. A gente colocou uma luminária bem linda também, com os detalhes em madeira, fechando esse ambiente, então, que ficou maravilhoso, esplêndido. E aí Tchau, tchau E é isso então gente, essa foi a primeira reforma dessas que eu falei pra vocês que vão ter algumas aqui, uma por mês né, e vão ser de paredes, como vocês viram a gente transformou completamente essa parede aqui, ela ficou maravilhosa e tá cheia de ideias simples pra vocês replicarem pelo lado daí, então essa é a ideia mesmo, vocês verem e conseguirem aplicar por aí sem precisar investir muito. E o legal também é que tudo foi resolvido no vídeo né, então vocês conseguiram ver a reforma acontecendo assim ó, rapidinho, vocês viram todas as etapas, concluído e agora já tá aí ó, prontinho pra vocês se inspirarem em usar. E é isso então gente, espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários e continuem acompanhando aí os próximos vídeos até mês que vem que vai ter uma outra reforma também de uma nova parede que a gente já tá fazendo e mostrando pra vocês inclusive lá meus stories. Então é isso, agora eu vou aqui, ai, aproveitar o meu quarto, que na verdade não é meu né, mas eu vou aproveitar aqui minha bela decoração. Ai tá muito confortável assim né Carla, tá, tá muito confortável, uma posição bem assim né, que se deita na cama mesmo.